Quero acordar toda manhã Quero fazer minha oração Não quero pedir, só agradecer Jesus, meu dia é completo com você Estar ao seu lado me faz bem Me sinto capaz de ir além Você me dá motivos pra sonhar Me conquistou com seu jeito de amar Tudo que for com você pode ser Confiar em ti só me faz crescer O som da sua voz é minha direção Sua palavra é o meu chão É o ar que eu respiro É o pão que me alimenta A paz pro coração Abrigo e proteção Amigo que eu posso confiar É o ar que eu respiro É o pão que me alimenta A paz pro coração Abrigo e proteção Amigo que eu posso confiar Estar ao seu lado me faz bem Sinto capaz de ir além Você me dá motivos pra sonhar Me conquistou com seu jeito de amar Tudo que for com você Tudo que for com você pode ser Eu me alimenta A paz pro coração A paz pro coração Abrigo e proteção Amigo que eu posso confiar É o ar que eu respiro É o pão que me alimenta A paz pro coração A paz pro coração Abrigo e proteção Amigo que eu posso confiar És tu, Jesus Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A CIDADE NO BRASIL